A cada dia que passa, mais entidades assistenciais estão enganjadas no recolhimento de material para reciclagem, incrementando o seu orçamento. O Tampinha Legal, um programa de iniciativa do Instituto Sustemplast, preocupado com a sustentabilidade social, ambiental e econômica, cadastra entidades para que possam recolher o material e, consequentemente, usufruir o valor arrecadado. Desde 2016, quando o programa surgiu, mais de 400 mil quilos de tampinhas plásticas foram entregues para a indústria como matéria-prima por meio do programa. O Tampinha Legal é muito fácil participar, qualquer pessoa pode participar, recolhendo as suas tampinhas. Todas as tampas de plástico são aceitas no programa, desde as tampas de detergente ou vinagre, tampas de remédio ou caneta, tampas grandes como as de balde, tapaué, de maciante. Qualquer pessoa pode doar suas tampinhas nos nossos pontos de coleta, que são muitos, são mais de 2 mil pontos de coleta. Já são mais de 300 entidades assistenciais cadastradas no sistema, atuando em diversas regiões do país. O educandário São João Batista, na zona sul de Porto Alegre, já entregou quase 40 mil quilos de tampinhas para reciclagem, recebendo mais de 70 mil reais em troca. Recursos que auxiliam na manutenção das despesas da casa, que atende crianças e jovens com necessidades especiais. Hoje nós percebemos grandes exércitos de pessoas, de voluntários do bem, recolhendo tampinhas, segregando esse material por cores, e destinando para as entidades assistenciais que recebem 100% desses recursos, sem que nenhum valor nos seja devido. Carol é mãe da Tauane, aluna do educandário. Embora precise dos recursos, ela abre mão, coletando material para a entidade. Hoje, no dia do seu aniversário, ela foi surpreendida com uma homenagem. Aqui abriu as portas para a gente, quem é que vai ter que pagar uma coisa particular para eles? Não tem como. Daí assim, eu sou voluntária há anos de trabalho. Neste sábado, 20 de julho, o programa também vai estar no seu, na Avenida Guaíba, 1646, das 8 da manhã até às 11 da noite, explicando sobre a coleta de tampinhas. E para quem quiser mais informações sobre os pontos de coleta, é só acessar o site do programa, www.tampinhalegal.com.br. Ainda é possível concorrer a prêmios. www.tampinhalegal.com.br. www.tampinhalegal.com.br. www.tampinhalegal.com.br 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 www.tampinhalegal.com.br